Meio dia e quarenta e cinco e o quadro e agora a Procon. Recebo ao vivo no programa Linha Dura, Frank Rezende, superintendente do Procon de Uberlândia. Boa tarde, Frank. Grande Pimenta, boa tarde, né? Uma correria danada, mas um prazer. A gente tá aqui mais essa terça-feira com vocês pra poder esclarecer o consumidor e auxiliar na resolução dos problemas. Já quero começar expondo pra você um fato que tá acontecendo em Uberlândia. Não são todas as construtoras, mas pelo menos uma já se tem notícia. Quando o cidadão assina um contrato de compra de um imóvel, principalmente quando o imóvel está em construção, ele só vai começar a pagar as parcelas depois que ele recebe as chaves de uma construtora em Uberlândia, está vendendo, o cidadão assina o contrato, ao invés dele começar a pagar no recebimento das chaves, a construtora tá cobrando antes. Isso é devido ou não? Então, é indevido, é uma prática abusiva, haja vista que há um descumprimento do contrato. Se você verificar a maioria dos contratos, eles estabelecem hoje, justamente pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, que o pagamento da mensalidade ou o pagamento daquele financiamento que foi feito pra custear a aquisição daquele imóvel, ele seja feito somente após a entrega das chaves. E infelizmente, existe uma construtora na cidade, ontem, simplesmente ontem, foram três denúncias, quer dizer, durante o dia lá no PROCON, acerca disso, que as pessoas ainda não tiveram a entrega das chaves, ou seja, fizeram a vistoria, mas as chaves ainda não foram entregues, eles não estão morando ali naquele imóvel, mas infelizmente já chegaram a pagar três mensalidades. A avaliação do PROCON, nós vamos comunicar a essa empresa, é que é uma cobrança indevida, e aí nesse caso, não só o consumidor tem o direito ao ressarcimento do valor que foi pago, como também o indébito em dobro, ou seja, além de ser ressarcido pelo valor, ele tem mais o direito de 100% desse valor que foi cobrado indevidamente, como forma de reparar o dano que lhe foi causado. Agora, 14, faltando para uma da tarde, a primeira participação ao vivo. Valor, boa tarde. Boa tarde, sim. Falamos com quem? Você fala com o Aguinaldo. Ô, Aguinaldo, muito obrigado pela sua audiência e participação aqui no Linha Dura. Qual que é a sua pergunta aqui para o Frank? Ô, boa tarde, Frank. Boa tarde, Aguinaldo. Ô, eu financei um veículo numa certa financeira em Uberlândia, e que tem esse veículo por volta, já tem uns três anos, correto? Correto. Agora eles colocaram meu nome no Serasa, Frank, falando que eu devo 17 mil reais de um cartão que eu nunca tive, certo? Eles estão me mandando mensagem, até então eu não sabia, né? Pois é, prática abusiva, cobrança indevida. Gostaria que você nos repassasse o caso no Procon, pode deixar por gentileza seu telefone aqui na produção, para que a gente possa, logo após o programa, entrar em contato com você. No primeiro momento, o Procon lhe auxiliar para que a gente limpe, né? Tire o seu nome, né? Que está negativado nesse caso. E no segundo momento, lhe dar toda a orientação para que você possa entrar na justiça e reaver, inclusive danos morais, porque de certa forma, com certeza, ele gerou uma série de transtornos, ainda vai te gerar um pouco, mas o Procon está à disposição para lhe auxiliar. Pode deixar seu telefone que a gente vai entrar em contato logo após o programa. E eles têm que devolver ainda 100% referentes aos 17 mil, que eles estão cobrando... Se a cobrança for indevida, faz justiça, haja visto que não tinha, né? Nada que comprovasse o estabelecimento de um contrato, e nesse caso, através de um cartão de crédito, não sei. Então, pode procurar o Procon, que nós estamos dispostos ali para te defender e orientá-lo para procurar o Poder Judiciário em um segundo momento. Doze, faltando para uma, mais uma participação ao vivo. Valor, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Edson. De onde, Edson? Aqui do bairro Canaã, em Berlácia. Bairro Canaã, muito obrigado pela sua participação, Edson. Qual que é a sua pergunta aqui, para ser esclarecida pelo Frank? Ok, ô Frank, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu falar, num programa desse anterior aí, você disse com relação ao cupom fiscal. Sim. No bairro Canaã, nós temos um problema muito sério. As suas estabelecimentos comerciais não emitem cupom fiscal. E se você for brigar, toda vez que você existe, você vai arrumar problema, sim. Nós vamos ter um boletim que eu conheço, policial, em todo o comércio, que está aqui. Você liga no Procon, pede uma assistência da fiscalização. Isso. E tem um funcionário lá do Procon que atende, até com falta de educação em muitas vezes, e se a gente quiser, é para poder comparecer no Procon. Se o problema nós tem louco, o que fazer nesse caso? Nesse caso, você vai passar para mim, primeiramente, se você puder me informar quem que é esse servidor, que é essa na orientação nossa, Edson. Então, assim, muito importante esse contato seu, para que a gente possa melhorar. Sem dúvida. E, de fato, nós temos, sim, condições de ir a esse estabelecimento. A gente não tem o poder de obrigá-lo a emitir ali naquele momento a nota. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos comunicar à Secretaria de Finanças do município, comunicar à Secretaria Estadual da Fazenda e também à Receita Federal, para que ela vá lá e faça com que esse comerciante, que hoje atua na informalidade, para que ele se formalize. Tá certo? Existem outros mecanismos de você provar a compra daquele produto, da contratação daquele serviço. Mas, nesse caso, você pode continuar insistindo com o PROCON. Se você quiser, você pode ligar no nosso PABX, pedir para falar diretamente comigo, no 3291-1623. A gente está à disposição. E, se fosse possível, você deixar para mim o nome dessa pessoa que te atendeu. Esse não é o posicionamento do órgão, nem a orientação desse superintendente. Nós estamos lá para atender a população, primeiro, com o maior respeito, segundo, entregando o máximo de resolução possível. Então, obrigado pelo contato e a gente está à disposição. E eu conheço o Franco e atesto. Tudo que ele disse aqui é verdade total. Franco, obrigado pela sua presença ao vivo nesta terça-feira. Terça-feira que vem, promessa é minha e eu vou cumprir. Você vai ter o tempo, o dobro do tempo que você teve hoje. Não, está à disposição. Para nós atendermos os nossos telespectadores.